Quero agradecer, presidente, a oportunidade da palavra à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao filho de Paulo Rádio, que eu também não conhecia, aos companheiros da mesa e, em particular, ressaltar a honra de dividir essa mesa com o doutor José Carlos Dias, que na documentação consta essa coragem que ele teve de, como advogado, não só ele, como muitos outros advogados, de colocarem sua vida a serviço da democracia e dos direitos humanos. Então, para nós, que somos militantes de direitos humanos, tê-lo como componente já da Comissão Nacional da Verdade já era um sinal de que a comissão tem condições e pode avançar nas investigações de graves violações de direitos humanos. Em Pernambuco, a comissão, ela leva o nome de Dom Helder Câmara, o arcebispo de Olinda e Recife, símbolo de uma luta fundamental em defesa da inclusão social no nosso Estado na denúncia das graves violações de direitos humanos praticados, torturas, sequestros, aparecimentos forçados fora do país. Por que, na imprensa pernambucana, ele era proibido de falar? Toda a imprensa tolheu a voz de Dom Helder e, consequentemente, ele acabou sendo a voz de todos os brasileiros na França, nos países onde a Igreja Católica se vinculava às igrejas protestantes na luta por direitos humanos. E, nesse caso em particular, nós temos a presença de uma fraternidade universal em defesa da dignidade da pessoa humana, que é a própria presença de Paul Wright, como protestante que era, e que traz na sua jornada uma compreensão teológica sobre a vida. Na verdade, nós temos, naquele período de 64, não eram só os grupos que lutavam contra, digamos, aquilo que, para a ditadura, era uma ameaça comunista. Na verdade, nós temos grupos religiosos que percebiam a ideia de uma teologia integral da Igreja, a teologia da libertação, como sendo instrumentos de emancipação do trabalho da Igreja. A leitura que se fazia e se fez da doutrina social da Igreja influenciou toda a Igreja latino-americana, produzindo uma Igreja de inclusão, uma Igreja que refletia não só a sua condição de Igreja, mas sendo ela a Igreja também um veículo de desenvolvimento social. Vocês têm uma ideia, através da pastoral do Helder, foi construída a Sudene, que é um órgão de desenvolvimento para o Nordeste. Então, não era uma Igreja que pensava apenas na visão mais limitada, mas uma Igreja que pensava no desenvolvimento de uma sociedade e sendo ela um instrumento civilizatório. E essa Igreja, que influenciou o Poebra, Medellín, o Vaticano II, ela produziu quadros de leitura política sobre a realidade e sobre a conjuntura. E uma dessas reflexões se deram através das pastorais sociais, a JUC, a JEC, a Ação Católica Operária, que vão produzir, depois do golpe, uma resistência política através da ação popular. O que é a ação popular? É uma opção radical pelos pobres e pela teologia que fazia com que as pessoas compreendiam o seu irmão como membro da sua identidade religiosa. E essa compreensão está em Telar Chardin. Telar Chardin é um dos maiores teóricos, mas pouco conhecidos atualmente, mas que para aquela época era a leitura de cabeceira de toda a cristandade crítica do mundo. E Telar Chardin vai dizer o seguinte, só existe libertação se a libertação for coletiva, só existe salvação se a salvação for uma compreensão de sociedade. E é nessa compreensão que os católicos que liam, que se engajavam, vão trabalhar nessa perspectiva. E essa esquerda que nasce numa perspectiva de revisão de um Cristo que é libertador, que é transformador, vai ter, por exemplo, um grande professor de Direito de Minas Gerais, Eligarda Mata Machado, como símbolo da tradução de obras de Jacques Maritain, do francês para o português e, enfim, a difusão dessas ideias. O filho dele, Mata Machado, se torna uma liderança dessa ação política, ação popular, que junto com Paulo Wright, Eduardo Collier, Marcelo Santa Cruz, Gil do Lacerda, se tornam coordenadores de uma frente de massas extremamente importante. Para vocês terem ideia, se você mapear as organizações políticas no Brasil, a AP, que depois se torna a APML, que é no momento em que a igreja, porque como em todo lugar existe luta de classe na igreja também, e uma parte da igreja aderiu ao golpe. E no momento em que uma parte da igreja aderiu ao golpe, os membros da AP rompem também com essa estrutura e fundam a APML, que era uma ação agora de massa, saindo da igreja e indo para as ruas, optando por uma luta mais ampla do que, digamos, a teologia. É a transição de quem tem consciência de fé, como Martin Luther King, como tantos outros símbolos a nível internacional, e que vão conseguir, através de sua luta, a possibilidade de buscar uma nova sociedade. No fundo, era isso que eles queriam, construir uma sociedade mais justa, onde as pessoas fossem respeitadas, inclusive pelo que creiam. E é nessa crença que a APML se torna uma das referências importantes na luta para que possamos entender como o Estado Totalitário Brasileiro agiu na repressão aos grupos que se insurgiram contra o golpe militar. Ou seja, essa juventude, não é? Essa juventude, ela não só colocou sua vida em risco, mas ela tinha como símbolo, por exemplo, do Alder Câmara em Pernambuco, uma pessoa que, na sua fragilidade, lutava contra generais. E isso fazia com que a sociedade se alimentava, digamos assim, esse grupo, principalmente, de uma teologia, preciso ser dito isso, né? De uma crença espiritual, também, na luta de libertação do seu povo, na sua libertação através da libertação do seu povo. Então, na verdade, a APML se torna uma ameaça muito importante para a ditadura, porque representava a ponta de uma linha de grande base social, que é a Igreja Católica. Você imagina o que representaria a repressão se não tivesse o apoio da Igreja Católica, que, na verdade, vai romper logo em seguida, paulatinamente, né? Porque, no primeiro momento, vem a Marcha da Família e Propriedade, nós vamos ter grupos paramilitares coordenados, inclusive, por pessoas dentro da Igreja, como o CCC, Comando de Caça Comunista. Então, a APML era uma resposta a tudo isso que a Igreja, de certa forma, a Igreja mais atrasada, a Igreja mais conservadora, representava. Então, esse grupo que se organiza, se estrutura dentro dessa frente, que tinha como, digamos assim, origem, a Ação Católica Operária, a JUC e a JEC. Então, foi fácil organizar a PML, no sentido dos moldes do que era a JEC e do que era a Ação Católica Operária. E é nesse sentido que eles organizam a PML, um centro, um comando nacional capaz de coordenar as ações e grupos regionais. E o que aconteceu com, então, a partir do golpe? A repressão vai se profissionalizando. E coube ao Senimar, pelas documentações que nós temos conseguido colher no acervo nacional, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade, coube ao serviço, coube a Marinha e o Exército coordenar uma ação dirigida de infiltração dentro da AP. E não só de infiltração, como mapeamento, como investigação profissional para conseguir identificar quem eram os quadros, como é que eles atuavam, como era a organização, como é que era a estrutura, como é que se dava o fluxo de informação, quais eram os documentos importantes. Então, tudo isso, nós temos hoje uma farta documentação que traz uma radiografia do que era a PML. Então, quanto mais a repressão estudava a PML, mais ela percebia que tinha que agir de forma, digamos assim, contundente contra esses jovens, porque eles representavam, ou eles tinham uma capilaridade que poderia colocar em xeque aquilo que para eles era, digamos assim, a ameaça comunista. Então, a primeira tentativa era desqualificar esses jovens, torná-los terroristas e, na medida do possível, descredenciá-los como capazes de serem protagonistas de sua história e de sua luta. Então, a ditadura começa a fazer isso. A perseguir o movimento estudantil, as organizações estudantis, o Congresso de Ibiúna, por exemplo, Eduardo Collier, Gil do Lacerda, fazem parte da coordenação da UNE, coordenam a articulação do Congresso de Ibiúna, quer dizer, é uma força importante no Congresso de Ibiúna e, a partir daí, se entra na clandestinidade. E, no processo de luta da clandestinidade, se troca de nomes, se usa codinomes, e esses codinomes vão ser, digamos assim, representativos de todo um esquema de segurança, que eram os chamados pontos. Os pontos eram encontros que se marcavam naquele período de clandestinidade para que as pessoas pudessem ter o mínimo de informação, porque, no momento que você entra na clandestinidade, você não pode ter jornais, você não pode ter imprensa, você não pode ter... E, desses mecanismos de informação clandestina, é que a PML começou a desenvolver todo o processo de estratégias para que pudesse alimentar as diversas regiões. Então, Paulo Wright entra na clandestinidade, depois de caçado, e passa a ter vários codinomes, João, Antônio, né? A própria repressão tem um documento que lista os codinomes dele. Paulo Estuaturas, aí vem João, Antônio, Pedro, Pedro João Tinho, Tio, João, Bruno, Francisco de Paula Martins. E, nesse contexto, nesse mapeamento que a repressão faz da importância da PML, chega a construir toda uma estrutura, através de informações de pessoas que, ora, foram cooptadas ou que abriram na repressão. Abriram, através de tortura, informações que eram preciosas. E aí eu quero fazer um parênteses, porque a Comissão de Pernambuco, quero dizer, inclusive em comum com a Comissão Nacional, nós não estamos aqui para julgar as pessoas que abriram sobre tortura. precisamos, aqui, ser bastante sinceros de reconhecer o que representa a tortura na vida de uma pessoa e na vida de terceiros. Mas existiram pessoas que passaram a colaborar. E aí, nesse contexto, as informações que vêm à tona passam, a partir da colaboração, pessoas como Gilberto Prata, que, através de sua colaboração, é planejada a morte do seu cunhado. Ele é cunhado de Mata Machado. Então, ele não só colabora, como ele planeja o assassinato do cunhado. Praticamente, em colaboração com o coronel Brant, que é o doutor César. O doutor César é a pessoa que o, entre aspas, copta para a repressão e passa a municiar toda a ação dele. Para vocês terem ideia, ele chega aí na casa dedicada a Mata Machado, com gravadores e escutas dentro da camisa. E o pai de Mata Machado, reconhecendo ele como uma pessoa amigo do filho, passa todas as informações dos chamados pontos. Os lugares onde Mata Machado iria se encontrar com pessoas da organização. Então, revelar os pontos, ou revelar a estrutura da organização da APML, era o elemento crucial que a repressão tinha para destruir essas pessoas através de ações clandestinas. Essas ações eram clandestinas para nós, que vivíamos sob o ége de uma Constituição. Mas esses grupos, coordenados pelo DOCOD, em Pernambuco, Freori, não sei se vocês sabem, mas o Estado de Pernambuco é o quarto maior Estado com o maior número de torturados, desaparecidos políticos e de torturadores. Nós chegamos a ter, pela lista da E-Tempo, um jornal importante na época que listou as pessoas nos quais as vítimas listavam com torturadores, como tendo 100 pessoas especialistas em tortura em Pernambuco. Os centros de tortura em Pernambuco foram usados dentro da estrutura do Exército e da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, que são os DOICODs e que utilizaram mecanismos que já vinham desde o Estado Novo. No Estado de Pernambuco, a gente tem levantado, por exemplo, um mecanismo importante que se viu à União, inclusive a Revolta da Ferropilha, não sei se vocês sabem, parte das pessoas que lutaram na Guerra da Ferropilha foi levada para Pernambuco, na verdade, para Fernanda e Noronha, que é um ou outro capítulo da história de Pernambuco que a gente precisa contar, de como Fernanda e Noronha foi utilizada. Então, voltando para o nosso contexto, o que nós temos aqui é que o Estado de Pernambuco passa a ser foco de uma forte repressão em função das ligas camponesas, ameaça, digamos assim, que representava o governo de Miguel Arraes de Alencar, que era um dos poucos governadores que fizeram enfrentamento direto ao golpe militar. Então, Pernambuco passou a ser alvo de profunda repressão e os órgãos lá foram capitaneados. É preciso lembrar que fazer repressão à esquerda significa também se tornar, de certa forma, colaborador ou herói. Então, reprimir a esquerda pernambucana para a Freury era mais uma medalha do rol de atrocidades que ele praticou nesse país. E não só ele, como várias outras pessoas do regime que ali atuaram, militares, etc. Então, o que nós temos de novo é que lá em Pernambuco sempre nós vivemos a partir de pessoas corajosas, como o doutor José Carlos Dias, nós temos também os nossos símbolos. Temos uma advogada militante, doutora Mércia Albuquerque, a quem rendemos homenagem, doutor Paulo Cavalcante, um símbolo da luta, doutor Oswaldo Lima Filho. E Oswaldo era amigo, dedicado a Mata Machado. Quando soube da morte do filho, pede para esse amigo encontrar o corpo do filho. E assim ele faz. Consegue fazer contatos com pessoas da repressão a ponto de chegar nos coronéis, e fazem um acordo de exumar o corpo de Mata Machado sem que a imprensa esteja presente. Ora, para aquele momento, o mais importante era encontrar o corpo. E assim foi feito. O corpo foi exumado e foi localizado nessas covas, três corpos. E isso é um fato importante. Porque, vejam, Mata Machado é anunciado na imprensa pernambucana e depois nacional como morto em função de um conflito dentro da organização APML, do qual estaria inserido nesse chamado Teatro da Caixangá, Caixangá uma avenida, como se fosse essa avenida principal aqui na Assembleia Legislativa. Então, nesse famoso Teatro da Caixangá, Paulo teria chegado, encontrado os dois companheiros, e a repressão estaria perto. Quando eles veem a repressão, há uma troca de tiros. Então, eles são mortos, supostamente, por esse confronto interno, mas que, na verdade, pela ideia de que o ponto estaria sendo revelado. Mas, na verdade, os relatos que nós temos dos depoimentos do DOI-CODE daquela época é que Mata Machado e Gilberto Lacerda são mortos de tortura. Eles são violentados, massacrados, por mais de uma semana, e as torturas são bárbaras. Para quê? Para que revelassem os pontos, para que dissessem quem são as pessoas. E nós acreditamos que é exatamente o sacrifício deles que salva a vida de várias outras pessoas da PML. Porque os pontos não são revelados e, consequentemente, pessoas sobrevivem. Porque, do contrário, outras vítimas a gente aqui estaria contando. São verdadeiros heróis. E aí, qual é a primeira tentativa? Nós vamos investigar a documentação acerca do caso e nós encontramos uma informação do Serviço de Informação do Exército, datado de 1973, que fala e relata o chamado acontecimento na Avenida Caxangar. E, nesse relato do acontecimento da Avenida Caxangar, cita o nome de Mata Machado, Gilberto Lacerda, Macedo Lacerda, e conta a narrativa dos fatos a partir daquela ideia de que João, Stuart e Wright, sendo que João, Stuart e Wright com a R. O nome é grafado de forma errada. Stuart T e R com o Wright. Em outra informação, em dezembro de 1973, corrige essa e diz aqui, através do Serviço de Informação, de que, na verdade, não se tratava de João, mas de Paulo e Stuart Wright. Então, essa documentação, que corrige essa primeira, que é a informação do chamado Teatro da Caxangar, esse é um fato inédito. É uma documentação nova que foi conseguida recentemente no acervo do SNI. Então, dentro dos órgãos de repressão, mais ou menos durante menos de um mês, eles começam a trocar informações e corrigir o nome de Paulo e Wright, que era João, e que outro documento aqui consta também como Antônio. E o Edgar da Mata Machado faz um importante pronunciamento no Conselho de Defesa da Pessoa Humana, onde ele diz que o filho foi morto no Teatro da Caxangar e que um outro jovem também teria sido morto, que era Antônio. E ele não sabia, é o Edgar da Mata Machado, que o Antônio é Paulo e Stuart Wright, ou seria o codinome de Paulo e Stuart Wright. Então, na verdade, nós temos aqui indícios que, junto com a Comissão Nacional da Verdade, podem ser reveladores de mais uma linha de investigação de onde está o corpo de Paulo e Stuart Wright. Na verdade, o que nós queremos dizer aqui é que a sociedade pernambucana vem à sociedade de Santa Catarina dizer da nossa total solidariedade à família e do nosso reconhecimento desse símbolo que foi Paulo e Stuart Wright pela luta da democracia do nosso país e que a Comissão de Pernambuco, junto com a Comissão Nacional da Verdade, não vai descansar enquanto nós possamos, conjuntamente, sociedade brasileira, homens e mulheres de bem desse país, que lutam por democracia, revelar essa porta que se abre. Eu acho que o que o filho de Paulo e Stuart Wright Wright falou é que eu diria o contrário. Muitas portas foram fechadas e cabe à nossa democracia abrir todas elas para que nunca mais aconteça, para que a história seja contada da forma que deve ser feita. Muito obrigado. Eu queria, presidente, então, dizer a você aproveitar a oportunidade e nós vamos entregar simbolicamente agora à presidência da Comissão Nacional da Verdade toda a documentação que a Comissão Dom Helder tem coletado e nós temos um hall de pessoas que a gente não deve declinar agora o nome porque nós precisamos investigá-las e acredito que, conjuntamente, nós precisaremos ouvir essas pessoas, talvez até em sessões sigilosas, para que, então, essas investigações sejam conclusivas. Quero agradecer e entregar simbolicamente essa documentação como um símbolo do nosso trabalho conjunto, Comissão, na verdade, e Comissão Dom Helder. Eu quero dizer que é até difícil continuar conduzindo porque nos emociona muito, não é? Acho que nessa luta pela democracia e compreender um pouco mais a nossa história é bastante difícil e dolorida para nós todos, não é? Mas eu quero agradecer, Manuel, pela sua vinda e pela contribuição imensa. E, enquanto você falava aqui, eu sou educadora, eu lembrava muito do Paulo Freire, que é um pernambucano perseguido, exilado e que, para quem não o conhece, eu recomendo que todos leiam, não é só para educadores lerem. Todos os brasileiros deveriam ler Paulo Freire para compreender um pouco mais a dimensão do que a luta pela vida, pela justiça e que eu acho que está muito presente aqui. Mas eu quero só fazer uma referência da importância desse momento, porque o doutor Naldi colocou aqui, a gente tem ouvido, João Paulo, muitos depoimentos, nós já colhemos vários depoimentos, audiências também, e a gente tem dificuldade de pegar o fio da meada e pegar pistas, ter mais pistas de por onde a gente vai. Essa é a dificuldade, a gente ouve muito, sim, mas e aí? O que a gente vai fazer com esses depoimentos? Então, é muito importante esta informação para também dar um parâmetro, um recorte do Brasil como um todo, especificamente aonde é possível se buscar mais elementos. Então, acho que a gente já está feliz por esse resultado aqui e pela sua presença. Eu quero abrir agora a manifestação. Nós temos ainda meia hora, abrir a manifestação de quem queira se manifestar, em torno de três minutos. Eu peço que se dirija até este microfone, o Gabriel está aqui, pode ajudar. Só eu peço que digam o nome, o que representa, a função, enfim, para a gente situar melhor e também podermos ter o registro na casa. Tá bom? eu tô cortando, eu tô cortando, eu tô cortando.